Reza a história que um jovem capitaneado por um ideal de mudança caminhou pela terra em um determinado momento de nossa história trazendo uma nova mensagem para a humanidade. Esse jovem de um perfil de esquerda, inarredavelmente de esquerda ousou romper a lógica dos conservadores e demonstrar o equivocado caminho para a humanidade caminhava. Esse jovem foi acusado de corromper a lei e, portanto, merecia apenas capital. Eu falo o primeiro, talvez, e mais significativo personagem da esquerda da história da humanidade. Ele foi classificado por um julgamento popular da qual não lhe foi dado nenhum direito de defesa. Esse jovem dividiu a história da humanidade em dois, antes e depois dele. E foi o precursor do que quase dois mil anos posterior seria denominado em direitos humanos. Desde os caminhos mais distantes da nossa história, todos que ousaram questionar a lógica da direita tiveram esse destino. Poderiam falar aqui de José Bruno, acusado de corromper a lei católica, morto, executado, sempre cedado, direito de defesa. Poderiam falar de Galileu Galilei, que teve que se acobardar historicamente para o seu mesmo destino de Jordão Bruno. Poderiam falar de Nelson Mandela, que passou 27 anos preso por contestar a lógica da direita. Poderiam aqui no Brasil falar de várias personalidades que ousaram questionar a lógica da direita que tiveram destino parecido. Prestes, teve destino parecido, Getúlio Vargas, teve destino parecido, João Pular, teve destino parecido. E paradoxalmente, Olavo, a instituição que acusou João Pular de corrupção em 2008 alforriou João Pular entregando a carta de devolução dos direitos de João Pular na Conferência Nacional da OAB. A bipolaridade que a OAB representa em sua história hoje diminui a ordem de advogados do Brasil do seu papel histórico. Uma ordem que apoiou o golpe de 1930 para depois se arrepender e questionar e denunciar os abusos praticados pelo Estado do Número. Uma ordem que articulou a queda do presidente João Goulart e que apenas com o AI-5, em 1968, foi que ele anunciou os abusos praticados pela ditadura. E uma ordem que hoje subverte sua história e apoia o golpe branco para que seu presidente midiaticamente seja apresentado como paladino da moralidade. Uma ordem que está acuada porque nenhum argumento qualificado lhe deu guarida. Ontem, no manifesto dos juristas em apoio ao Estado de Direito, a PUC de Minas Gerais apresentou uma nota de repúdio à ordem de advogados do Brasil. Uma nota de repúdio não só ao golpe branco, mas especificamente ao Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Esse Conselho não fala pela advocacia. A advocacia libertária foi, é e será em toda a sua história. A advocacia foi perseguida por Napoleão, ameaçada, inclusive, de cortarem a língua de qualquer advogado que se levantasse contra o sistema. A advocacia que era dita por Rui Barbosa como o sustentável da justiça do país. O primeiro juiz é de uma causa. Ou, como dizia Calama Andrei, as super antenas sensíveis da sociedade. A primeira a perceber o arbítrio. A primeira a perceber a violação ao Estado Democrático de Direito. Então, a advocacia libertária. A OAB não representa a advocacia libertária nesse momento. A OAB não fala pela advocacia libertária. A OAB não fala pelos um milhão de advogados que estão espraiados no mundo afora. A advocacia está com o Estado de Direito. A advocacia está com a Presidente Dilma. E a advocacia vai resistir. Em qualquer situação, sob qualquer ângulo, em qualquer campo de batalha, a manutenção do Estado Democrático de Direito e o término do mandato da Presidente. Quem não quiser compactuar, quem não quiser avalizar, quem não quiser ratificar as políticas do governo federal, que o faça na arena adequada em 2018, elegendo qualquer opositor. Espero que não caia na idiotice elegente um idiota chamado Bolsonaro. Mas que escolha qualquer uma corrente ideológica no campo adequado, que é o campo da política partidária, que é a arena da democracia, que é a ágora dos tempos modestos. Esse é o ambiente que a advocacia defende, esse é o ambiente que os estudantes de direito defendem, esse é o ambiente que os professores de direito defendem.